Olá pessoal, hoje trago o resultado do cruzamento entre o índio gigante com o Hodesland Head. De antemão peço que se inscreva no canal, aquele que não é inscrito, isso muito ajuda o canal, como também ativo o sininho de notificações para receber notificações dos nossos vídeos. Veja que belo exemplar, crista bola, olha o tamanho da cabeça do animal, é um franguinho bem novinho, tem cerca de 4 meses, mais ou menos 4 a 5 meses, as perninhas amarelinhas, a cor, veja o doce, o doce bem vermelhinho, muito parecido com as cores do Hodesland Head, lindo demais, muito dócil, olha, já dá para ver que vai ter muita carcaça, realmente um belo exemplar, esse aqui está indo para o nosso amigo Valério, né? Então, muito obrigado pela confiança, é um belo exemplar que muito vai fazer a diferença nos seus cruzamentos com as suas caipiras, né? Lá no São João, em Pernambuco. Lindo demais, uma ave realmente magnífica. Um forte abraço a todos e que a paz de Deus que acere todo o entendimento e toda a sabedoria guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. 1 1 1 2 3 3 4 5 9 10 13 13 15 15 вещи